Olá, meus amigos do meu Q News. Às vezes eu me pego erudito, eu me pego intelectual, banco intelectual, e deixo a leitura convencional do dia a dia, das malandragens de maracutaias, e pego aqui o livro do Machado de Assis, por exemplo, esse livreto pequenininho, e ele tem uma frase aqui que eu achei interessante, a Valéria me alertou para isso. Eu compreendo que um homem goste de ver briga de galos, ou de tomar rapé. O rapé alivia o cérebro, a briga de galos, que é o jockey-clube dos pobres. O que eu não compreendo é o gosto de dar notícias. É, é o jornalista. Qual é o gosto que eu tenho em dar notícias de falar sobre Petrobras, por exemplo? É, alguém já disse que tipo de neurose leva o homem a abraçar o jornalismo. Essa frase, se não me engano, é do grande companheiro Alexandre Caduque. E é mesmo, a gente sofre mais do que vocês. A gente sofre antes de vocês, porque a gente toma conhecimento da notícia antes de vocês. Então, a gente fica mais tempo sofrendo. Eu abro o jornal e agora, atenção, cristãos e católicos de todo o mundo, temos agora mais dois novos santos. O ex-papa João XXIII e o ex-papa João Paulo II, que aliás, eu sempre fui fã dele como papa, como ser humano e agora como santo. Vou cultuá-lo, sim. Pois é, o que eu fiquei envergonhado perante eles? O que eu fiquei envergonhado perante esse papa moderno, bem informado, esse papa agradável, o papa Francisco, que todo mundo já está chamando de Chico. A representação que o Brasil mandou para o Vaticano, ninguém falou nada, nem uma linha. representando o Brasil foi o Renan Calheiros e o Michel Temer. E uma caderno enorme de baba-ovos e puxa-sacos lotando o Boeing presidencial. Gente do terceiro escalão, quinto escalão, décimo oitavo escalão. Mas os dois comandantes dessa comitiva, eu fiquei em paz. O papa Chico é bem informado, ele lê jornal, ele tem clipe, ele tem assessoria. Ele sabe quem é Renan Calheiros, que teve que sair da presidência do Senado porque ia ser cassado, fez um acordo, ele pagava as contas da amante com o dinheiro do gabinete. Ele sabe como é que o Temer chegou a vice-presidente da república. Ficar feio para o Brasil, com tantos príncipes, reis, rainhas e gente de alto futuro. Não que eles sejam santos, claro que não, mas ter representatividade. Só faltava eles mandarem o Sarney junto, para beijar o anel do papa. Correria um sério risco, porque ao beijar ele tem uma técnica tão apurada que ele sacaria o anel do papa na boca e roubaria o anel. Talvez por isso não tenham mandado o Sarney junto, porque daí já era demais. É de doer. Sejam bem-vindos, novos santos. Ajudem, por favor, o Brasil. Vocês que estão iniciando a carreira de santos agora, nós estamos precisando mesmo. Porque senão a coisa vai de mal a pior. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, antes de entrar aqui num remelexo, porque eu volto a dizer, o que você ouve aqui, no meu que Deus, você não vê na grande imprensa. Um ou outro jornal dá alguma coisa, porque estão numa linha política. Não que eles estejam defendendo a coisa séria. Não, é que eles estão numa linha política, visa derrubar um, levar outro para o poder. Então, é interesses deles. Mas, eu gostaria de pedir a você, agora, por favor, com muita atenção. Não é apelação demagógica, não. Nós precisamos manter esse canal de comunicação. Eu preciso do apoio de vocês. Eu não peço absolutamente nada. Nós não aceitamos patrocínio dentro do Milk News, exatamente para manter a independência, para colocar à sua disposição. Nós é que bancamos todos os gastos, e não são poucos, por incrível que pareça. Então, eu preciso só de uma coisa. Que vocês divulguem, que vocês compartilhem, que vocês acessem, que vocês mandem e-mails para os amigos, porque aqui você vai saber de tudo o que acontece. Se amanhã o Milk News deixar de existir, eu não vou morrer de fome. Mas vai ser uma pena, porque vocês vão perder um espaço democrático que fala tudo aquilo que a grande imprensa não diz. E não diz por quê. Você é inteligente, você sabe disso. Vocês repararam? A Petrobras nunca anunciou tanto como agora. Até no Jornal Nacional. Qual o conforto do senhor William Bonner, meu colega, meu amigo, boa gente. Qual o conforto dele em dar uma notícia como essa, por exemplo, que o laboratório desse doleiro Iusef, cara poderoso, eu não imaginava que tal de Alberto Iusef fosse tão poderoso. Estava lá, escondidinho. Agora veio a dona. O laboratório desse doleiro enviou 113 milhões de dólares, 230 milhões de reais aproximadamente, para o exterior. Comprovadamente, nos documentos apreendidos, isso está comprovado. Isso não é ilação, isso não é conversa de apresentador, de programa de internet, não. Isso está comprovado, documentado pela Polícia Federal. Que poder tem este homem? E de onde vinha essa grana? Essa grana vinha quase que toda da Petrobras. Via quem? Via esse deputado, que renunciou agora, o André Vargas, que era o homem de ligação com o Iusef. E aparece outro agora. Esse laboratório, o laboratório, deixa eu me ver aqui, Laborgem, era o canal de escoamento desta grana. Esses 113 milhões de dólares saíram via laboratório. Quem é que indicou o diretor para a Laborgem? O Marcos César Moura, diretor do laboratório. O que ele fazia antes? Era do Ministério da Saúde. Qual era a função? Cargo de confiança. Confiança de quem? Do Ministro da Saúde. Quem era o Ministro da Saúde? Padilha. Que agora é candidato a governo do Estado de São Paulo. Por que ele indicou este cara para o Laborgem, que é esse laboratório que manda dinheiro para o exterior? É o representante dele dentro da máquina. Essa máquina visava o quê? Esse dinheiro. Essa viagem dessa grana para o exterior. Voltaria esse dinheiro lavado para custear campanha política. Você não é pouco, você sabe disso. Agora, existe uma outra figura, um tanto quanto nebulosa, chamaria assim, por vários aspectos, né? O nosso bom Caçap, que já foi prefeito de São Paulo, criou seu partido e declarou recentemente que apoiaria a Dilma. Seria mais um partido acompanhando a presidenta senhora Dilma. Agora, ele está caindo fora. Quer dizer, ele vendeu, mas não entregou. Sabe aquela história? É, sei lá, mas quem sabe também não pagaram. Agora, coincidentemente, eu gostaria de chamar a sua atenção para o nome desse cidadão. Se bem que seja um nome mais ou menos comum no mundo árabe, Alberto Youssef. Alguém se lembra de alguma coisa? Pois é. Existe uma figura dentro do esquema de ladroagem e corrupção do Sr. Caçap. Também é Youssef Saab. Lembra-se dele? Aquele cara que ganhava seis mil por mês e comprava apartamento de um milhão e meio, comprou cinco de uma vez só? Lembra? Aquele cara que vendia alvaraz na prefeitura? Está lembrado? Ou também tem a memória fraca? Os meus amigos da Polícia Federal, vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, vão me enaltecer. E é verdade. A Polícia Federal está dando uma demonstração de que, além da sua capacidade de isenção, ela pertence ao governo federal subordinado ao ministro da Justiça, mas ela faz o papel dela e isso tudo está vindo a público pelo trabalho da Polícia Federal. Vamos deixar isso registrado. Está bom? Pois bem, meus amigos da Polícia Federal, dêem uma levantadazinha. Vê se cruza alguma coisa no computador de vocês entre o Youssef do Caçap com o Youssef da Laborgem. No mínimo são primos, no mínimo eles comem quibes juntos, no mínimo, para deixar barato. Ai, meu Deus do céu, eu tenho aqui de dizer a vocês de uma coisa perigosa, muito perigosa. Ah, meu bom Machado de Assis, se eu estivesse por aqui sem haver o que é escândalo, essas coisinhas. Na sua época era café pequeno. Estava vendo um verdadeiro racha dentro do PT. Também ninguém dá essa notícia, não sei por quê, não sei, não sei. Tem um grupo dentro do PT que está de saco cheio com a Dilma. Vamos usar o português mais claro, me perdoem, os puristas. Eu ia dizer agastado, um grupo que estava meio agastado com a Dona Dilma. Ou seja, traduzindo para o bom Machado de Assis, está com o saco cheio dela. Esse grupo eu vou nominar cada um para que vocês amanhã me digam se eu estava errado, se eu estava certo. Ele é encabeçado, esse grupo, pelo próprio André Vargas. E é composto pelo senhor Cândido Vacareza, deputado. Pelo Vicente Cândido, também deputado. Pelo próprio Alexandre Padilha, esse indicado pelo Lula para ser candidato ao governo de São Paulo. Pelo Paulo Roberto Costa, que eu vou comentar daqui a pouco, o chamado Homem-Bomba. E pelo José Sérgio Gabriele, que foi aquele que deu uma declaração batendo de frente com a Dona Dilma. Esses seis são os cabeças, mas existem outros seguidores de cada um deles, né. Eles estão na campanha chamada internamente de Volta Lula. Anotem os nomes e anotem aí. Volta Lula. É um movimento dentro do PT. Pro Dilma. Existe, claro, um grupo. Óbvio, os que estão no poder normalmente. Então, essa turma aí, a presidente da Petrobras, é pró Dilma, quase que todos, quase que todos os ministros, nem todos, estão no pró Dilma. Mas esses dois grupos estão se digladiando. E está havendo um verdadeiro temor por parte de alguns petistas, principalmente do grupo Dilma, de que o senhor Paulo Roberto Costa, de repente, se associa a alguém porra louca ou algum aloprado do grupo Volta Lula e bote a boca no trombone. Este homem, se não tiver o mesmo destino do prefeito de Santo André, o Celso Daniel e do Toninho de Campinas, se ele não tiver o mesmo destino desses dois, e se ele realmente abrir a boca, não sobra pedra sobre pedra. Este é o grande articulador de tudo. Ele é o Delúvio dessa vez. Ele é o Marcos Valério, desta vez. Entenderam? Este cara está sabendo de tudo. E ele está preso, está angustiado, quer sair da cadeia. Ninguém dá bola para ele, ele se sente abandonado. De repente, um desses aqui, que quer ver a casa do Chico pegar fogo, chega lá e fala, olha, bota a boca no trombone e a gente segura aqui, porque nós somos do Volta Lula. E se o Lula voltar, você vai ser anisciado, segura essa peteca aí. Não é um perigo? Este cara não é uma bomba, não é um exocete com o pavio aceso? Eu acho que é. Eu, se fosse um desses caras, corria neste cara aqui, pegava um desses advogados de alto coturno, que cobram aí 32 milhões para acompanhar um cara, até para fazer um depoimento. Os Márcio Tomás Bastos da Vida e outros tantos. O Toron não, porque o Toron virou ministro. Ai, meu Deus do céu. Bom, num país em que o Tófoli é, né? Num país em que o Lovandowski é, né? Até eu posso ser, por que não? Não, uai, eu já li pelo menos um livro do Machado de Assis. Garanto que o Tófoli não leu nem o Gibi, nem Maurício de Souza ele leu ainda. Ai, meu Deus do céu. Estou falando demais? Estou. Mas então, a grande notícia do momento é essa. A qualquer momento pode vir uma bomba. A qualquer momento vem um exocete por aí, se esse cidadão Paulo Roberto Costa abrir a boca. Eu gostaria, ao encerrar, de pedir a vocês, e até dizer, olha, aquele programa do Sarney, está no ar ainda aí, se você é honorável bandido. O nefasto Sarney já está com mais de 80 mil acessos. Fez um sucesso danado. O povo do Maranhão, atenção, maranhense, vítimas dos Sarneys da Vida. Continue colaborando com a gente, divulguem o programa, mostrem quem é, mostrem como vocês sofrem aí no Maranhão. Pois é, eles estão fazendo de tudo para sabotar o Milk News. Eles estão fazendo de tudo para tirar o programa, acabar com o programa, diminuir a audiência. Esse programa só se mantém porque vocês mantêm uma audiência grande. senão, eles teriam conseguido. Ou vocês acham que o Sarney, o Renan Calheiros, o Temer, o Kassab, não desejariam que explodisse o Milk News? porque isso fica gravado, fica aqui. A qualquer momento, você vai lá, acessa programas anteriores e assiste. Então, divulgue a maneira que a gente tem de se segurar, entenderam? Atenção, eu estou recebendo... O que é isso? Ah, brincou. O que é isso? Oi, Lula internado? Com labiritite no sírio-libanês? Ele estava tonto. Bom, mas isso faz anos. E passava mal. Olha, labiritite do nosso amigo Lula é uma coisa a ser constatada, porque existem várias formas de labiritite. Tem a chamada labiritite 51, essa provoca tontura. Tem a labiritite de barril, tem a branca, tem a amarela, tem várias formas de labiritite. Mas eles passaram pelo sírio-libanês, a informação que me completa agora a nossa assessoria para assuntos cetílicos, é que ele já teve alta. Ou seja, tomou lá uma B12 na veia, entendeu? O Bola sabe como é isso. Quando fica com esse tipo de labiritite, passa lá na Santa Casa, lá de Itapéba, daí ele toma lá uma B12 na veia, e o que mais que eles dão? Uma glicosezinha? Pronto. Acontece que é o Lula e ele faz isso aonde? No sírio-libanês, não vai fazer no SUS. O SUS vai você, tonto que bota neles. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se do que eu disse, vamos manter isso aqui ou não. Para mim, eu não vou passar fome se parar. Muito obrigado a você, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Colabore, não se esqueça, divulgue o Milk News, por favor. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Com ou sem labirintite. e aí Legenda Adriana Zanotto